Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai ter uma das maiores satisfações que ele sempre gosta de mostrar da onde saem os milagres que tem na vida dele, porque todo mundo sabe que nós vivemos com uma dificuldade imensa. Nós temos o valor da tabela SUS congelada há 20 anos e aqui hoje é uma prova do Santo Amé que nós vamos provar uma das fontes mais importantes que o Hospital do Amor tem de arrecadar fundos para todo mês ou toda semana ter uma receita extra que possa nos ajudar e tem um significado extraordinário isso porque nós estamos assim com um faturamento próximo de 50 milhões por ano só nessas vias que é com a empresa e com os amigos que estão aqui representando as empresas que nós vamos falar. Estou com dois amigos que nasceram no coração deles. Está aqui comigo de novo o Gale que é mais conhecido como o chefe de Matão porque ele está no futebol, ele está em todas as áreas sociais da cidade de Matão e ama futebol, mas ama muito mais o Hospital do Amor. E a minha esquerda eu estou com o Tom que é sócio do Gale e eles são os donos do Hiper Saúde, do Saúde Cap, do MS Cap e do Ap Cap do Bem. São quatro produtos que rodam semanalmente fazendo fundos para o Hospital do Amor. Isso significa mais ou menos 4 milhões por mês. Nesse buraco de 40 milhões que nós temos por mês, a âncora mais segura que nós temos são esses produtos. Eu não tenho a dúvida, eu tenho que começar perguntando para o Gale. Gale, você sempre teve essa visão de fazer muita ação social, antes mesmo de ter essa parceria com o Hospital, mas esses produtos, você insistiu tanto comigo para que eu tinha muito receio de não conhecer se isso de fato rendia recursos, se isso aí não haveria nenhum desgaste. E foi extraordinária a sua insistência. Nós estamos fechando o ano. Você e o Tom veio para uma missa de confraternização hoje, no final do ano. E eu queria entender, você sempre foi voltado para a filantropia, mas você me insistiu muito para que eu acreditasse nesse projeto. E ninguém aqui acreditou nesse projeto. E você voltou e insistiu de novo. Como é que nasce, como é que você tinha tanta certeza que esse produto ia ser tão bom assim? Todos esses produtos, né? Henrique, nós temos no coração o mesmo sentimento. Você, que tem o Hospital do Amor, que hoje no Brasil, acho que na América Latina não tem um hospital igual ao seu, de ajudar as pessoas. E na época, quando nós conseguimos, em Porto Alegre, eu e o Tom, esse produto novo, que era o título de capitalização, o primeiro nome que eu falei, Tom, lá em Barretos, no Hospital de Barretos, nós poderíamos ajudar ele. Aí o Tom falou, lá é. Eu vim aqui, infelizmente, naquela vez, você não estava, dei azar. O pessoal que me atendeu, na época, não quis pegar o produto, o que é isso, o que é aquilo, não pegaram. Aí eu comecei com o Hospital de Jaú, na região. E, graças a Deus, começamos com sucesso tudo. Aí eu, um dia, vim aqui com outro amigo, que era o prefeito de dobrado, o Tinho. E o Tinho falou assim, ô Henrique, você não faz os de capitalização com o Galha, rapaz? É um negócio legal, tem autorização federal, tem tudo. Aí você falou, não, mas me mostra aí o que é. Nunca me esqueci, mostra aí para mim ver. Mostrei tudo, e você falou assim, amanhã eu te dou a resposta. Eu gosto de gente assim. Mas meu coração, com o do Tom e do Henrique, se juntaram para fazer o bem. Naquele momento que ele falou, amanhã você me liga, eu fui embora e disse para o Tinho, amanhã ele vai dar positivo e nós vamos ajudar o Henrique a tocar esse hospital maravilhoso. E realmente aconteceu, e hoje é uma graça muito grande. Nós estamos na praça de Ribeirão Preto, em toda a região, Rio Preto, em toda a região, Jales. E estamos no MS Mato Grosso do Sul, também, e com a PECAP do bem que vende pelo correio. Então, todos esses produtos somam um valor mensal muito grande para o hospital, e é o dinheiro que toda semana entra no hospital, que ajuda muito o hospital. Ô Tom, você desenvolve toda a parte gráfica, a montagem desses projetos. Você tinha certeza que esse produto chegaria no nível que chegou, o valor que está ajudando no hospital? Então, a história, inicialmente mesmo, é que nós tínhamos, antes, um título de capitalização que era com seguro. E eu e o Galha, a gente sempre contribuiu com instituições de caridade, fazendo doações, mas com a distribuição do recurso nosso. Vinha para a pessoa física e nós ajudávamos. Um advogado de lá de dentro falou, só em vez de vocês venderem o seguro, vocês não colocam uma entidade para ser beneficiada no título de capitalização. Então, nós já tínhamos um volume bom de vendas. Então, foi onde o Galha prospectou e veio aqui no hospital. Então, falou assim, já que nós já fazemos a doação, por que não aumentar mais essa fatia para os hospitais? E foi onde que nasceu o título de capitalização filantropia premiável. Então, o recurso que estava indo para o mercado financeiro começou a ir para os hospitais. E nisso já era sucesso, aí ficou mega sucesso indo para os hospitais. E isso ficou muito mais bem visto para a sociedade e também a nível de virar lei, né? Que no fim, nós trabalhamos todos juntos aí e virou lei, não foi isso? É isso mesmo. A união, né, nossa, dos distribuidores de capitalização com as entidades, né? Com a maior força do Hospital de Amor. Era por regulamento e hoje é uma lei que dá o direito da instituição de caridade ter o recurso. Nós estamos falando naturalmente de nós, mas eu queria, Gale, quantas entidades você e o Tom e o seu sócio lá ao todo vocês beneficiam por mês? Olha, Henrique, nós temos o Hospital de Câncer de Jaú, nós temos o Hospital de Câncer de Presidente Prudente, nós temos o Hospital de Câncer Infantil, o Boldrini lá de Campinas, nós temos a Federação das APAIs do Estado de São Paulo, que as APAIs na época estavam em uma situação difícil. A Federação, hoje, graças a Deus, é exemplo, está uma maravilha. Nós temos o Hospital de Câncer de São Paulo, que é o GRAAC, nós temos a Santa Casa de Mogi, nós temos também a Federação das APAIs em Santos. Então, tudo isso, hoje já passou de 700 milhões as doações que nós conseguimos para essas entidades. Rapidinho, nós chegaremos mais de um bilhão de reais que foi doado, conseguindo através dos títulos de capitalização para essas entidades. Isso nos deixa, tanto o Tom como eu, a esposa do Tom, minha esposa, nós não nos enriquecemos, enriquecemos o coração de saber que nós estamos ajudando a salvar vidas. E o meu, hoje, meu lema, o Tom, é salvar vidas. E nós temos ajudado muito a salvar vidas. Bom, Tom, o último projeto foi o de Campo Grande, que é o MSCAP. É muito importante, o Gardo estava ainda lembrando, a gente explicar para eles, quem tem dúvida nenhuma, a rede de vida está no Brasil inteiro, tem um público fiel, dizer para eles qual o valor, porque é um projeto que está nascendo, demora um pouco para ele se tornar grande, mas está dando uma ajuda já muito significativa. Todo projeto de prevenção do Mato Grosso do Sul está sendo beneficiado. Nós não tínhamos receita nenhuma para esses projetos e hoje o benefício é extraordinário. Qual o recado que a gente pode explicar para essas pessoas para motivar mais, crescer mais o MSCAP? Primeiramente, agradecer ao povo sumatogrossense de adquirir os títulos de capitalização do MSCAP, que todo recurso de resgate do título vai para o Hospital de Amor de Campo Grande. O Hospital de Amor, que era o Hospital de Barretos, hoje está em quase todo o país, e tem uma unidade lá em Campo Grande, todo recurso vai para o Hospital de Câncer de Campo Grande. Então é muito importante, sim. Nós estamos em fase de crescimento ainda, temos muito a crescer, mas a sociedade sul-mato-grossense está contribuindo muito e pode contribuir muito mais. É bom falar, né, Gale, porque as pessoas não têm noção. A gente tem o que se chama Hospital Dia, porque fazemos só interseções de pequena cirurgia de manhã, vai embora à tarde, mas nós temos uma unidade de prevenção em Campo Grande, uma em Nova Andradina e uma em Dourado. E lá a gente leva a única verdade que tem no câncer, a gente leva a chance de cura, porque o câncer diagnosticado precoce, câncer de mama e córdia de útero é 95% de cura. Gale, o que você falaria, um recado que a gente daria para a família de Campo Grande? A primeira coisa, Henrique, é dizer que tanto o Tom como eu, nós nos sentimos honrados de estar em Campo Grande, porque estamos ajudando. Nós estivemos com você antes de começar a operação lá, vimos a necessidade do hospital de recurso, de atender o povo, e vimos também a necessidade do povo ter um hospital, que é o Hospital do Amor, para atender, porque lá tudo é gratuito. E isso nos enche de orgulho. Às vezes eu tenho assistido alguns programas lá que a gente faz, que me mandam... Tem gente que ganha, que fala maravilhas do hospital, porque foi tratado, teve gente que falou, olha, eu acabei de ser tratada, estou livre do câncer, lá no hospital, aqui no Hospital do Amor. Então, você que é de Campo Grande, você que é do Mato Grosso do Sul, ajude a comprar o título de capitalização MESCAP, porque você, toda vez que adquirir o título, você está contribuindo para que o hospital possa salvar vidas aí no Mato Grosso do Sul. Ô, Gale, mas o título é só em Campo Grande ou ele... Não, é Mato Grosso do Sul à parte, né? É, porque nós estamos em Nova Andradina e Dourados. É, não, Nova Andradina e Dourados, não. Nós temos Campo Grande, nós estamos em Três Lagos, as principais, Coxim, Chapadão, Paranaríba. Todas essas cidades desse lado de cá são contribuintes do Hospital do Amor. É, nós estamos falando muito sobre... Primeiro, o programa está abrindo para agradecer a genialidade desses homens que achou a forma de produzir um recurso tão significativo, porque não é pouca coisa. Nós estamos falando, seguramente, é mais de 4 milhões por mês. Semanalmente, esse dinheiro está na conta do hospital e as contas dos hospitais, de todos os projetos do estado de São Paulo e da base de tratamento, que a Barreto, Jales e a prevenção custa 40 milhões de déficit por mês. Quer dizer, falta... está no vermelho 40 milhões por mês. Um dos maiores produtos que tem é esse. E a gente vê um potencial imenso de poder crescer aí no Mato Grosso do Sul. E nós estamos falando só de prevenção, Galho, mas nós, talvez, 70% dos pacientes do Mato Grosso do Sul de câncer devem ser tratados no estado de São Paulo, em Jales, Barreto e mais algum lugar. O tratamento lá, relativamente, é pequeno. Mas é importante que a gente fale. O que nós temos de fazer é uma forma de buscar uma forma inteligente, que essa forma é super inteligente, todo mundo concorre a um prêmio e faz uma doação extraordinária. Então, eu estou aqui com... Eu queria que o Galho, você deixasse um último recado para as pessoas que estão nos assistindo. O que você daria de agradecer a essa família imensa que... Quantas pessoas você tem que você beneficia dando 20% para vender o produto? É, 20% são 10% por ponto e 10% para o distribuidor. E dizer a todas as pessoas que, além de você contribuir e ajudar o hospital, do amor, você também concorre a valiosos prêmios. Eu já vi gente que mudou a vida completamente, ganhou 300 mil, 500 mil, 400 mil, 1 milhão. Então, isso muda a vida da pessoa. Além dela estar contribuindo, e também um detalhe muito importante, os prêmios são só para aquela região, Ribeirão Preto e região, Rio Preto e Jales para região, Mato Grosso, lá daquela parte de Três Lagoas, Campo Grande, Coxim, uma região. Então, o prêmio começa e todo mundo vê. Ah, meu vizinho ganhou, meu amigo, meu primo, meu parente. Então, além dele contribuir para o hospital, porque, gente, o Hospital do Amor, eu sou muito amigo do Henrique, tenho visitado direto o hospital. Não entra recurso nenhum. Eu quero agradecer a todos os brasileiros que têm contribuído. Se não fossem nós, brasileiros, contribuir com o Hospital do Amor, vocês não sabem o que faria falta. Aqui não é uma cidade. Eu mesmo tive, ao poder agradecer aqui agora, fui tratado gratuitamente no Hospital do Amor. Tive câncer. E, graças a Deus, faz cinco anos que eu não tenho mais nada. Estou limpo, bonitinho. Então, eu quero dizer, o Hospital do Amor é uma bênção de Deus. Henrique, que Deus possa iluminar você sempre. Tom, queria que você mandasse um recado para essa imensa família. Eu perguntei o número para o Galho de pessoas que se beneficiam com renda do Hipercap. Você sabe o número, mais ou menos? Não, mas tem uma estimativa. Nessas três regiões que o Galho comentou, Rio Preto deve ter mais de 10 mil pontos de venda, Ribeirão Preto, uns 15 mil pontos de venda. Mato Grosso do Sul, perto de 5 mil, 7 mil pontos de venda. Então, você somando aí, dá mais de 30, 40 mil pessoas que são remuneradas com esse 10% da venda. Semanalmente. Semanalmente. E fora isso, tem os distribuidores que recebem mais 10% para fazer todo esse trabalho de distribuição. E nisso ele repassa... Existem os motoqueiros que passam nos pontos de venda para repor com os títulos, recolher e positivar. É um monte de gente. Realmente, milhares de pessoas beneficiadas. Milhares de pessoas que têm mais uma fonte de renda, ajudando o hospital e também ajudando na economia familiar. Tá bem. Vocês viram o tamanho dessa família e... O pessoal do amor tem muito orgulho desses padrinhos e a vantagem é que eles são muito jovens, muito inteligentes. São pessoas de uma capacidade de inteligência meio fora da caixa, né? São muito rápidos para procurar formas de ter criatividade. E é isso que nós queríamos fazer, prestar conta, agradecer. E eles fizeram aqui um testemunho do amor que eles têm pelo todo amor. O sorriso, ele transforma momentos. A gente não ignora o que está acontecendo, mas a gente consegue fazer uma suspensão daquele momento. E isso transforma qualquer fase, qualquer pessoa, qualquer realidade. Descubra como o sorriso pode mudar a história de milhares de pacientes com câncer de todo o Brasil atendidos pelo Hospital de Amor. Acesse ha.com.vc barra dois sorrisos.